Então, oi canal, deixa o like no sininho, eu estou aqui no StarStreet Começar a pesquisa, eu acho Ativa os carregadores Se eu desfixi de aumentar seu volume, cadê? Tá na metade o meu volume Iniciar a pesquisa Eu tenho um bichinho 9 da manhã, ela tá cedo, hein Tá bom, né? Só dá minha alma Só dá minha alma O meu corpo tá dormindo, só tá minha alma Sim Você está tendo um bom dia? Sim, né? Eu acho que sim Você tem muitas responsabilidades? Não Olha ao redor por um momento Alternar? O que é isso? Alternar? Você está formalizado com seus redores? Não, 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 é a primeira vez que eu estou jogando esse jogo Você sabe onde você está? Na vida real sim, mas no jogo não Esse é um Você já teve um ataque de dois? Ah! Olha a linha Eu só testar água Toma Tô gostando de água abriendo na minha mão Um ataque de pano significa algum tipo alguma doença? Um ataque de Eu já tive Um dia quando a gente foi lá no shopping Algum negócio Você já sentiu como Se houvesse alguém no seu ar? Já senti muitas vezes Então já sentiu isso Você se encontra Para quem chorar Na sua existência? Eu quero te ar Olha Você acredita que Deus existe? Depende Eu acho que sim Você tem medo da escuridão? Sim Por quê? Você está respondendo Essas perguntas Por livre-a-brit? Espera aí Era para ser não, né? Você tem certeza? Tá sim Vai Seguirá acabar aí Você já teve um Você já teve um sonho Que Precisa Tão Tão Real Parecia tão real Que era Difícil De descrever Na realidade Espera aí Um sonho Você já teve um sonho Que precisa Precisa Tão Acho que não Não sei Podia dar a obrigação De não sei Essa é fácil Você tem alguma fobia Sim Não tem algum medo Você Você se sente confortável No seu quarto Não basta O placa do jogo Porque Porque Não estou nem No meu quarto Na vida real Acho que não Porque Olha Primeiro Meu corpo Está dormindo ali Sendo que eu estou aqui Eu estou com uma garrafa Na mão Que não consigo soltar E está chovendo Não foi sem parada Você sim Vou botar no seu quarto Não Para ir Botar não Se a luz Se apagasse Você teria Bebido sim Não estou vendo nada Você já se perguntou Quando você vai morrer Sim A porta está aberta Eu quero tirar essa garrafa Você limpou sua Mesa Ultimamente Não Do jogo Eu acho que não Abra a pata Em sua mesa Isso é verdade? Sim Eu sou do Brasil Você tem acesso A internet? Sim Como eu Estaria jogando Você tem algum Meu errosinho Você está jogando Em um computador? Sim Suspeito Você pensa Pensa Frequentemente Sobre sua morte? Frequentemente não Mas de vez Eu já penso Amém Se você De repente Desaparecer Se alguém viria Atrás de você Acho que sim Você está sozinho Na vida real Não Mas no jogo Acho que isso Tem eu ali Acho que sim Não Acho que sim Acho que é minha alma Porque dá pra ver A sombra Na garrafa Não dá pra ver A sombra do meu corpo Meu corpo está ali dormindo Você não está sozinho Você chegou Chegou o seu quarto? Você Acredita que Estou vivendo Em uma simulação? Virou Matrix Agora? Hoje eu não sei Que sempre Acaso Virou Matrix? Não Você Aceita Ser observado Quando responde As nossas perguntas? Acho Bem Pela Tipo a ver O que acontece Vai ter caso Você Já Sentiu Como Se Quisesse Fazer Algo Mesmo Sabendo Que Erraram? É É Acho Que Se Eu Entendi Essa Pergunta Se Alguém Eu Vire Assim Meu Vizinho Se Eu Gritasse Aqui Ó Vou Prover Meu Vitor Do Lado Aqui Ó Você Tem Medo De Tiros? Tão Mentira Não Você Conhece A Pessoa Que Está Atrás De Você Me Caguei Agora Eu Tô Com Chicote Na Boca Quase Que Eu Cuspo Agora No PC Mano Tô Jogando Computador Quase Parece A Mesma Besa Quando Eu Tomei Um Susto Olhei Para A Cama Que Tá Do Lado Você Não Se Não Mas Tô A Cama Aqui Do Lado Assim Na Minha Imaginação Eu Percebi Tinha Um Negócio Ali Sendo Me Borrei Tá Sozinho Sim Tô Sozinho Relaxa Tome Alguns Tempo Para Relaxar Você Está Relaxado Não Tô Não Seus Sentimentos São Seus Sentimentos São Reais E Não Apenas Programados Como Uma Máquina No Jogo Sabe Da Real Não Seus Sentimentos São Reais Como Não Pesas Programados Como Amar Vão Responder Tudo Como Se Fosse No Jogo Não Depois Para Fazer Responder Essa Né Um Negócio Normal Aí Depois Fazer Outro Vídeo Respondendo Tudo Como Se Eu Fosse Tivesse Dentro Jogo Aí Depois Respondendo Tudo Se Eu Estivesse Fora Do Jogo Toda Agora Responder No Atório Seus Sentimentos São Reais Não Apenas Programados Como Uma Máquina Assim Você Chorinta Na Vida Real Na Vida Real Na Vida Real Não Mas No Jogo Não Sei Acho Que Sim Não Sei Botar Aqui Vamos Você Viu A Pessoa Do Lado De Fora Da Sua Janela Gente Vocês Apostam Quanto Que Eu Vou Virar Pra Trás E Vai Ter Um Capiroto Você Viu A Pessoa Do Lado De Fora Da Sua Janela Não Existe Um Significado Para A Vida Ah Já vi O Negocinho Fora O O Lado E O E Acho que eu já perguntei, como se não me engano. Ô, gente, esse PC aqui. Ele parece muito o que eu tô usando. Só mudou sabe o quê? O PC é quase igual. O PC é quase igual. O PC é da mesma marca. Esse PC é da Lenovo. O meu é da Lenovo. Tá bom, né? E, ó, o meu PC é igual a isso. Sabe o que muda? Tem uma parte aqui. Eu não sei se não dá pra segurar a tela. Que é diferente, que aqui não tem. E tem esse negócio numérico escrito aqui. Que o meu não tem. E aqui no canto tem isso aqui. E aqui não tem um adesivinho da Lenovo. O que tem aqui no meu computador? É, bem no computador. Só muda isso. Aí o que tá claro não fica brilhando infinitamente. E que isso aqui não é roxo. Isso aqui é azul. O meu teclado fica brilhando só em azul. Você me acordou se ainda é verde, mas tudo bem. Você já sentiu como se alguém estivesse observando em sua própria casa? Sim, né? Muitas vezes. Tem até gente que não observa. Própria. Comprar a própria. Acho que é da vida real do jogo. Não sei. Da vida real sim. No jogo. No jogo eu não sei. A maioria das respostas no jogo eu não sei. Ninguém tivesse que eu recebendo em sua própria casa. Sim. Você tá até no jogo simples, então? Você já sabe quem você é? Sim. Eu sou um agente do FB. Você sabe o que está acontecendo? Não. Acho que esse é o horário. Tá passando muito rápido. Você já ouviu ruídos estranhos ou inexplicáveis em sua casa à noite? Na vida real, mas no jogo não. Acho que no jogo também acho que deve ouvir porque, né? Olha como esse quarto é super e branco. É esquisito. É tudo cinza e branco, mas tem coisa colorida, velho. É muita agonia. A gente acha que alguém nem sente agonia nesse quarto. que é tudo cinza. Porque é tudo cinza. Mas tem algumas coisas como o chão é outra cor, o cubo mágico, as coisas que não é lixeira, o computador, os livros na prateleira. ou é tudo é? Você já experimentou paralisia do sono? Não, nunca experimentei paralisia do sono. Espera a frase gerar. Se lhe dissessem a verdade sobre a sua existência, você negaria isso na experiência da uma resposta melhor? Acho que sim, não sei. Estava falando de um Sim. O que as pessoas vão pensar de você quando virem o que você faz? Não sei, não está aparecendo aqui. Não sei responder como está escrito alguma coisa para poder escrever. Quando eu te faço perguntas, você está realmente respondendo? Sim, eu que uma máquina? O seu se eu pudesse provar a você que você não é ser ciente, você ficaria chocada? Sim, 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 papai, papai, o que é ser ciente? Sem, ciente? o que é ser ciente? Não sabe? Tá. Não é qualquer união ficar chocada. Você não quer ser ciente. Você quer saber a verdade? não. Olha pela sua janela. Olha coisa que foi você que me pariu. Não quer dizer que acaso fiz um assim? tchau, fui balé!